João e Rafael, eles são irmãos. Eles nasceram juntos na mesma cidade e são filhos dos mesmos pais. E de fato, eles eram muito parecidos. Então, o João passou pela escola e tirava notas excelentes desde criança. Passou no vestibular de engenharia civil e se formou um engenheiro civil. Após alguns meses, foi contratado para seu primeiro emprego no ramo de engenharia civil. E um pouquinho depois dessa época, sabe o que aconteceu? O país entrou em uma grave crise financeira. Ele foi demitido, criou uma grande dívida e passou o resto da vida culpando quem? Aquela crise como fracasso da vida dele. Ele acreditava que tinha sido aquela crise que tinha acabado com a sua carreira profissional. Agora, o Rafael, o irmão do João, foi para o mesmo colégio e realmente tirava notas muito parecidas. Ele passou na mesma faculdade, prestando o mesmo vestibular juntamente com seu irmão João. E assim como o João, Rafael, após alguns meses de formado em engenharia civil, foi contratado para seu primeiro emprego no ramo da engenharia. E, como vocês já sabem, o país entrou em uma recessão. Então, você deve estar imaginando que ele também foi demitido e entrou em uma crise financeira profunda por causa dessa crise, assim como o irmão dele. E, não. O Rafael, graças à crise, teve a oportunidade de se destacar em sua empresa. Ele, naquele momento, se mostrou eficiente e competente para cortar os custos e desperdício das obras, aplicando novas tecnologias e inovações à empresa em que trabalhava, se provando, assim, um profissional dispensável ali. E, adivinha o que aconteceu com o Rafael? Ele foi promovido a diretor técnico da empresa, um cargo muito alto e viveu a vida inteira muito bem financeiramente. Eu te pergunto, um foi demitido na crise e o outro prosperou. Sabe o que foi isso? Acesso à informação. Ao tipo certo de informação. Não é novidade que o mercado da construção está em crise. Os números demonstram que nós retrocedemos até 15 anos. Só nos últimos 12 meses, nós presenciamos mais de 600 mil demissões e a rentabilidade nesse ramo, que era de 11,2%, caiu para 2,3%. Uma queda bem considerável. Olá, eu sou Igor Pinheiro, do InovaCivil, e nesse vídeo eu vou te mostrar como a crise da construção civil chegou nesses números tão expressivos e alarmantes. Para me introduzir à crise da construção civil, é necessário que você saiba que, além de vivermos em uma crise financeira que afeta totalmente o nosso governo, diminui o acesso ao crédito e, então, diminui o poder de compra do consumidor, além de todo esse panorama, estamos vivendo uma bolha imobiliária. O termo bolha imobiliária é muito visto na mídia, na televisão, nos jornais, mas poucas gente realmente sabe e conhece o real significado desse termo. Então, o que é uma bolha imobiliária? Em resumo e em síntese, assim como acontece na lei da oferta e da procura, aquela lei que a gente estudou no ensino médio, quando aumenta o poder de compra do consumidor, a demanda tende a aumentar também. Os preços dos imóveis começam a subir, pois já que aumenta a demanda, o preço sobe. Isso foi devido a alguns anos atrás que estávamos vivendo um momento totalmente de euforia, pois o acesso ao crédito era muito mais fácil. Não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás era muito comum ver inúmeras construções, grandes prédios nas grandes cidades. Era um lançamento de empreendimento praticamente todo dia. E com a alta dos preços dos imóveis, começou-se a se mostrar que aquele mercado tinha uma altíssima rentabilidade. E pessoas com grande capital, ou seja, investidores com muito dinheiro, começaram a ser atraídas por essa alta rentabilidade. A bolha imobiliária é provocada pelo grande aumento desses investidores que querem ganhar dinheiro com essa alta rentabilidade, que percebem que vale muito a pena fazer investimento nesse mercado. Pois eles acreditam que esse imóvel será fácil para alugar com o mercado aquecido a um valor alto e conseguir assim uma renda passiva, ou mesmo valorizar com o tempo para depois vender e aumentar seu patrimônio. O aumento do número de investidores causa uma falsa sensação de que a demanda está grande. E como você sabe, na lei da oferta e da procura, se a demanda aumenta, os preços começam a subir cada vez mais. E com o aumento dos preços dos imóveis, aquela família que simplesmente quer comprar para morar no imóvel, sem perceber um real investimento, elas olham que realmente vale mais a pena alugar do que comprar, pois o preço da compra está muito caro, causado pela especulação pelo aumento de demanda dos investidores. Então, essas famílias decidem que financeiramente falando, olhando para seus gastos mensais, alugar é uma melhor opção. Então, a demanda de aluguéis causada pelas famílias tradicionais começa a aumentar cada vez mais. Aumentando a demanda de aluguéis, o que vai aumentar junto? Os preços dos aluguéis. Aumentando os preços dos aluguéis, as famílias realmente irão sentir no bolso. Mas se a demanda de aluguéis aumenta, poucas pessoas vão estar comprando. E se muita gente está alugando e poucas pessoas comprando, então poucas pessoas estarão comprando imóveis. E os preços começam a baixar. O preço do imóvel caindo, aqueles investidores que possuem o imóvel percebem que estão perdendo dinheiro, porque o imóvel está se desvalorizando. Então, os investidores ficam com uma certa urgência de vender o mais rápido possível todos esses imóveis que eles têm, o que vira uma cascata, um verdadeiro efeito dominó. Se a oferta está muito grande, a demanda não está tão grande, os preços começam a diminuir, diminuir, diminuir. Então, em certos mercados, a bolha imobiliária estoura. A bolha é uma analogia ao aumento de preço. E quando chega a preços muito altos, ela estoura. Ou seja, há uma queda brusca desses valores. Aos poucos, ela vai aumentando e fica a um ponto que é insustentável. Então, com uma real bolha de sabão, ela vai e estoura. Alguns especialistas estão dizendo que o Brasil, essa baixa de preço repentino que, quando a bolha estoura, não está acontecendo. A bolha está apenas desinflando aos poucos, sem estourar. Para outros, a bolha já já terá seu momento e vai papocar. Isso vai acontecer que acontecerá, segundo eles, uma queda repentina nos preços dos imóveis, que, nos últimos anos, houve uma grande valorização, uma grande especulação. E, aliado a isso, a grande crise financeira e política que estamos vivendo, essa loucura toda política, diminui o acesso de crédito ao consumidor final e faz o profissional arrecadar cada vez menos no final do mês. Então, a oferta vai ser muito maior do que a demanda, porque o consumidor não vai ter dinheiro. E você já sabe, né? Com menos compras, as empresas tendem a ter menos dinheiro e elas, com menos dinheiro, tem algumas que fazem parar a obra porque não tem capital. Eu me refero às construtoras. Elas realmente param as obras porque não tem capital de giro da obra e acaba a declarar falência. E a crise financeira também obriga o governo a cortar diversos gastos. E, como você sabe, um dos gastos mais excessivos em países de desenvolvimento, como o Brasil, é em infraestrutura. Então, o governo começa a cortar as raízes nos gastos de infraestruturas. Isso resulta em menos obras acontecendo, menos estradas, menos drenagem pública e assim vai. E isso tudo acarreta em quê? Em menos engenheiros trabalhando, tanto em obras públicas como em obras privadas. Já que as construtoras não terão mais para quem vender os seus imóveis. No final de tudo, o mais prejudicado somos nós e você, engenheiro civil. Mas calma! Há como você garantir sua vaga no mercado de trabalho, assim como o Rafael fez, como eu contei no começo do vídeo. Você pode sim ter acesso a informações certas e tornar esse mercado uma real oportunidade. A crise pode ser uma oportunidade para você. O mercado, de fato, vai contratar menos, mas os que continuarão ali são os melhores. Então, seja um deles. Quem realmente estiver capacitado pode deixar a crise algo irrelevante. O Inova Civil nasceu com essa mentalidade. Nós queremos entregar um conteúdo de grande qualidade e de fácil acesso para você, que, mesmo não tendo grande flexibilidade de horários e mesmo morando longe dos grandes polos construtivos, possa ter contato com os melhores professores e profissionais. O nosso objetivo é te dar ferramentas de capacitação necessárias para ser um dos profissionais que irão fugir da crise e torná-la algo irrelevante. E, pensando nisso, criamos o Congresso de Inovação e Tecnologia da Engenharia Civil. O Congresso contará com a participação de mais de 30 palestras, diversos minicursos de bônus e tudo isso da sua casa, para você assistir quando, onde e quantas vezes quiser. Em algum lugar dessa página tem um botão e, clicando nesse botão, você será redirecionado ao acesso prêmio do evento. Nessa próxima página, eu vou te detalhar como você poderá fugir dessa crise e alavancar seus resultados e ter um conteúdo vasto de grandes inovações com um acesso prêmio. O Congresso de Inovação e Tecnologia da Engenharia Civil vai te dar as informações certas. Então, clica no botão dessa página que a gente se vê na outra página. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!